Depois da aula teórica, com dicas e claro, tirando todas as dúvidas dos futuros árbitros e árbitras, chegou a hora de colocar em prática o que aprendeu. Os alunos foram para o mini estádio apitar e também bandeirar um jogo de futebol. Homens e mulheres dividiram as quatro linhas para treinarem as regras do futebol. Ao final das aulas teóricas e práticas, os alunos receberam um certificado que dão o direito de apitar jogos em todo o estado de Mato Grosso. A única mulher a passar na prova prática falou como é agora ser uma árbitra de futebol, um esporte praticamente dominado pelos homens. Futebol tanto serve para homem quanto para mulher. Eu acho que é uma bruta de uma ignorância o homem que diz que futebol não cabe em abelha de campo para uma mulher. E foi difícil para conquistar esse certificado aí, teve que entender todas as regras. Teve também a prova prática aqui que foi apitando um jogo. Sim, exatamente. Se você tiver concentração e determinação no que você vai fazer, você faz tranquilamente, tanto prática quanto teórica. Mas você tem que estar apta a isso. O prefeito e o secretário de esportes ressaltaram a importância do investimento neste setor e possíveis outros custos virão durante o ano de 2014. É a prefeitura qualificando pessoas. Futebol, para as pessoas que gostam de futebol. E ponto na sede também não é diferente. Então, dando oportunidade para pessoas que gostam, tá certo? Porque hoje, todos os campeonatos que tem, precisam de pessoas qualificadas, tanto para bandeirar, como também para apitar o jogo. Então, trouxe aqui, através da Secretaria de Esportes, do secretário Guelo, mais esse curso aqui para a Ponta da Serda. Dando oportunidade aos nossos pessoal que moram aqui para se qualificar. Então, parabéns ao Guelo. Parabéns às pessoas que foram aqui qualificadas e que passaram pelo curso. Então, é a prefeitura trabalhando. Secretário, muitas pessoas participaram desse curso aí, se inscreveram. Agora, existe uma seriedade no curso, é tanto que algumas também foram reprovadas. Com certeza, né? Nós já tínhamos falado para a imprensa que quem passasse no curso, quem recebesse a certificação, estava apto para apitar. Então, aqueles que não conseguiram concluir, numa próxima etapa, a gente vai dar essa oportunidade de novo. Agora, é importante, secretário, esse tipo de curso aí, porque a gente sabe que o esporte, tanto no Monsacerto quanto na região, necessita de árbitros também, de bandeirinhas. Ah, com certeza. Com essa certificação, ele está apto para apitar no Estado, né? É uma certificação da Federação. A Federação está dando para ele o certificado para ele apitar em qualquer jogo do Estado.